Quando você retém, queridos, você limita a história, você limita os projetos de Deus, é, quanto mais você, quanto mais você, você divide, quanto mais você compartilha, é, a matemática de Deus, ela é muito linda, o compartilhamento traz multiplicação, você tá entendendo? Quanto mais você lança sobre o outro, mais, olha que jorra sobre você, você tá entendendo? Então eu não sei o que você tem na tua mão, mas não retenha, eu não sei o que você tem na tua vida, mas não fique só pra você, você não foi chamado pra reter, você foi chamado pra fluir, você foi chamado, ó, pra, é, pra abastecer a outros, estava o profeta dentro da caverna, Elias, naquele lugar, dizendo, não vou sair daqui, eu vou ficar aqui nesse lugar, eu não quero ir, eu não quero fazer mais nada, aí o que que acontece? Deus vai lá marcar encontro com ele, e dizer, Elias, levanta, levanta, Elias, que eu ainda tenho, eu ainda tenho obra pra você fazer, não dá pra reter a unção que tá sobre a tua vida, não, não dá pra reter, olha aqui a instrução que eu te dei, não, não retenha, transmita pra outras pessoas, vá, é, deságua em algum lugar, mas não fique só pra você, porque senão, olha aqui, você vai limitar a obra que Deus tem na tua vida, você vai limitar os projetos de Deus na tua história, e observe só uma coisa, Elias se levanta, o que que vai acontecer? Ele vai ungir o capitão, agora alguém tá sendo levantado como capitão, por quê? Por causa do ministério de Elias, ele não reteve a unção só pra ele, ele derramou sobre alguém, aí o que que acontece? Olha aqui, ele vai, é, vai ter um outro sendo levantado como profeta Eliseu, seu sucessor, deixa eu te falar aqui uma coisa, olha aqui, se você não for capaz de gerar sucessores na tua caminhada, se você não for capaz de gerar discípulos na tua trajetória, se você não for capaz de transmitir a instrução, o direcionamento, a unção, aquilo que Deus tá pondo sobre a tua vida, a tua obra será limitada, e Deus tem coisas muito maiores e melhores sobre você, pra cumprir na tua história, então não retenha por causa de alguém que não soube receber, tem muita gente esperando uma palavra profética, esperando um direcionamento, uma oração, esperando de você algo, sabe, que Deus vai fazer através da tua vida, e a Bíblia vai dizer que se levanta agora o novo profeta, Eliseu, que vai fazer a poção dobrada do que fez Elias, não é? Porque ele não reteve, queridos, ele não reteve, sabe, a gente tem que, o que você for fazer aí, observe, quais são os meus sucessores, quem vai ficar aqui depois de mim, você tá entendendo? Obrigado.